Música Delegacia de São José do Rio Claro movimentada nessa noite de quinta para sexta-feira Acaba de chegar na delegacia da cidade de Nova Mutum com o delegado doutor Nilson Farias Os assaltantes da agência do Banco do Brasil lá de Nova Maringá Estão chegando aqui na mega operação, o grupo de operações de combate ao crime organizado Doutor Nilson Farias comandando essa mega operação, foram presos na cidade de Nova Mutum O delegado doutor Nilson chega aí com os presos, estão chegando nesse veículo Que foi mantido aí como sigilo, como segredo, inclusive da imprensa de São José do Rio Claro E também da cidade de Nova Mutum, eles assaltaram antes de ontem a cidade de Nova Maringá Nesse momento um forte esquema de segurança juntamente com os policiais do GCCO Gerência do Combate ao Crime Organizado Com três elementos aí acusados de serem os assaltantes O doutor Nilson chega num esquema de segurança junto aí com os acusados de serem os assaltantes Também foi recuperado um pouco do dinheiro e nós estamos aqui agora acompanhando a chegada da polícia Lá da cidade de Nova Mutum Está aí então os três acusados que foram conduzidos até a cidade aqui de São José do Rio Claro Foram presos na cidade de Nova Mutum Está aqui o pessoal que estiveram apaisando para poder não chamar atenção nessa investigação Vamos conversar também com outro acusado Foi o senhor mesmo que foi um dos responsáveis pelo assalto do Banco de Nova Maringá Agora o silêncio paira aqui, os três são acusados de serem os assaltantes lá do município de Nova Maringá Dois deles estavam encapuzados Um trabalho espetacular do doutor Nilson E também do pessoal do GCCO, Gerença do Combate ao Crime Organizado O que vocês têm a falar sobre o assalto lá de Nova Maringá? O senhor também participou lá do assalto? Eu não Quem que participou então? Só os dois Só os dois? Foram vocês dois que participaram do assalto lá em Nova Maringá então? Estamos aqui com as três pessoas, um deles disseram que foi só os dois aqui que participaram Eu vou conversar aqui com... O que aconteceu? Foi vocês que assaltaram então a agência da Nova Maringá? Vamos falar com a agência da imprensa, agradecer o que aconteceu lá em Nova Maringá Bem, agora não fala nada, né? Na hora cria um terror para a cidade, os armamentos que foram utilizados já foram também recuperados Eles foram presos, não falar daqui a pouco um delegado de São José do Rio Claro Chegou aí todos os policiais comandados pela delegacia desse município Com grande reforça aí pelo grupo de combate ao crime organizado Em São José do Rio Claro, nessa noite de quinta para sexta-feira A movimentação é grande aqui na delegacia E como eu disse, acabou de chegar então essas três pessoas aqui acusadas do assalto Dois deles estavam encapuzados, entraram na agência e levaram de vinte a trinta mil reais Mas mais detalhes nós vamos falar agora com o delegado responsável pela operação Com suporte aí tanto dos policiais aqui da delegacia de São José do Rio Claro Como também do GCCO Quem foi o mentor aí do assalto lá na Romanigá? Qual de vocês que foram arquitetores do assalto? Você não esperava que a polícia ia chegar em vocês? Manteu a refém? Você faz parte de algum grupo de assaltantes aí especializados do estado? Como é que foi a operação de vocês? Vocês são do grupo do Novo Cangás também ou não? Como é que foi a organização de ser assalto? É loucura na hora Loucura? Foi você quem que assaltaram a agência? Já tinha participado de algum assalto alguma vez já? Não O que que deu na cabeça de assaltar a agência lá na Romanigá? Você é aqui da região também? Sou Você é quem que foi lá assaltar os três? Não Só foi você e o rapaz aqui do lé? Está arrependido de ter assaltado? Momento de bobeira de fazer assalto? Você não estava então nesse assalto? Não Por que você está preso? Estou em casa, ela não se pegava Você estava esperando ele chegar, né? Não Não tem nada a ver com o assalto, não está? Só os dois Você era amigo dos dois? Assalto um Conheço um há três anos e pouco Mas daí o senhor sabia que ele tinha participado desse assalto? Não, o senhor sabia, isso não tinha acontecido isso Qual o suporte você deu nessa assalto? Você que levou ele daqui de São José do Cláter, não, montou? Só levei ele, nunca conheço, só, mas ele não sabia que ele tinha roubado nada E o dinheiro que a polícia está ligando que o senhor ganhou dois mil reais para poder levar ele? Dois mil reais o senhor ganhou para poder? Cara, me devia, me pagou só Como o senhor veio aqui, adivinhou que eles estavam aqui e veio buscar eles? Esse cara aqui, ele ligou, meu carro quebrou e me buscou aqui Então você sabia do assalto, então? Não, só que não sabia Sabia se não tinha dado carona para ele Mas como é que o senhor ia adivinhar que eles vieram aqui com uma caminhoneta roubada, mais de cinco meses E aí o senhor adivinhou que eles estavam aqui e levaram eles? Ele falou que a caminhoneta dele tinha quebrado, o patrão dele O outro patrão que ele trabalhava, aí eu peguei e levei lá no tom O caminhoneta foi o senhor que roubou, né? Ele pagou lá no tom, eu não sabia que tinha roubado não Ele não tem nada a ver com isso mesmo Ele é trabalhador, pode checar a vida dele toda Não, ele nunca mexeu com esse tipo de coisa, não Pode checar a vida dele aqui O senhor que, então, foi a pessoa que, junto com o outro, ia assaltar a agência? Oi Vocês dois? E a primeira vez que assaltaram uma agência? Não, tinha outras passagens Por assalto a banda? É O senhor já tinha passagem aqui pela delegacia de São José do Eucléia, né? Já Mas o senhor já chegou a roubar outros bancos, né? Não, só aqui eu tenho outros BOA, mas não é de banco, né? Há poucos dias o senhor passou pela delegacia daqui, não foi? Não Por aqui, não É a primeira vez que assalta a banda, então, foi dessa vez? Não, em 98 eu assaltei aqui também O senhor? O Banco do Brasil de São José do Eucléia? Isso O senhor participou daquela assalto aqui da agência de São José do Eucléia? 98 E agora é a segunda vez? É O senhor também participou de quantos assaltos? Primeira vez Oi? Ele é a primeira vez Então foi o senhor que arquitetou o assalto, então? É normal assaltar banco assim, correr esse grande risco de assaltar banco? Quantos anos o senhor ficou preso depois do assalto em 98 aqui? 5 anos, 7 meses Saiu da cadeia e resolveu de novo assaltar? É Vocês iam esperar a abertura do caixa, do cofre para poder roubar? Não deu tempo? Entrou antes no banco? Como é que foi? Não Não ia esperar não Já tem passado por assalto e agir de novo dessa natureza Não é correr um grande risco? Nós estamos aqui no gabinete do delegado de São José do Rio Claro, doutor Nilson Farias, que comandou essa operação, né, juntamente com a Polícia Militar de São José do Rio Claro, pra poder prender aí os três elementos que estão à disposição da Justiça a partir de hoje. Noite movimentada aqui na delegacia do município de São José do Rio Claro, eu não sei ainda como que o doutor denominou aí ou classificou essa operação, mas doutor, três estão fora aí, né, de pensar em assalto e um deles já participou de um assalto em São José do Rio Claro no ano 98. Como é que é pro senhor aí essa operação que trouxe resultado positivo? É, nós estamos fazendo essa operação choque de ordem, trazendo segurança pra São José do Rio Claro, andamos aí com as viaturas, fazemos um trabalho preventivo e como ocorreu esse crime em Nova Maringá, que desencadeou a operação, nós ficamos o tempo todo perseguindo e correndo atrás desses elementos e graças a Deus tivemos êxito. Eu quero agradecer aqui principalmente a Polícia Militar pelo empenho, por ter encontrado o veículo roubado e por ter nos passado bastante informação também, a troca de informação ocorreu de uma forma muito boa, então eu quero agradecer aí a Polícia Militar, o grupo do GCCO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil, e todos vieram pra cá, se dedicaram e nós estamos correndo atrás o tempo todo. Eu estou cansado, porque realmente foi o tempo todo correndo atrás desse, de desvendar esse crime e graças a Deus nós tivemos êxito. Doutor, explica pra sociedade matogrossense como é que foi essa operação, como que vocês conseguiram chegar aí a esses dois elementos encapuzados que entraram na agência e mais um que deu suporte de vir aqui buscar eles até a cidade da Roma Mutum. Como é que foi a operação e o senhor manteve sigilo também dessa informação? Então, como eu já falei outras vezes, eu não gosto de adiantar técnicas investigativas, até porque outros elementos podem se beneficiar disso. Então nós somos uma polícia inteligente, nós trocamos informação, Polícia Militar, Polícia Civil, tem a P2 da Polícia Militar também, que troca muita informação com a gente. Então nós estamos sempre monitorando. Quem estiver fazendo coisa errada dentro de São José do Rio Claro pode saber que nós estamos sabendo, nós estamos monitorando e nós vamos pegar. Como é que foi que o senhor fez essa operação e conseguiu chegar aí a esses suspeitos, inclusive esse que já assaltou a agência em 98 aqui em São José do Rio Claro? Então, nós fomos para a cidade de Nova Mutum, onde os miliantes estavam escondidos, nós montamos uma situação e ele aparentemente chegou lá tranquilo, nós tínhamos atraído ele até lá e conseguimos efetuar a prisão. E o trabalho de investigação em relação a esse assalto da agência de Nova Maringá continua ou já está ilucidado que somente os três participaram? E uma outra pergunta sobre dinheiro, conseguiu recuperar todo o dinheiro? Isso, a investigação continua, nós vamos continuar cumprindo diligências, nós recuperamos uma boa parte do dinheiro, não sabemos ainda o quanto, não deu nem tempo de contar, chegamos agora. E agora a gente vai continuar a investigação aí e quantificar tudo direitinho. Bem, agora a Polícia Civil, juntamente com o Gói e o pessoal do GCCO, vão daqui 17 quilômetros, onde as armas estão escondidas, segundo um dos assaltantes, que foi o mentor do assalto. O delegado doutor Nilson, policial Adelar da Polícia Civil, tem ali também o policial Tiago e o policial Adailson, que estão comandando aqui pela delegacia de São José do Rio Claro. Logo atrás, o pessoal do Gói, comandado pelo Grupo de Operações Especiais, o GCCO também, estão na gerência contra o crime organizado, também estão se preparando para sair vários carros da Polícia Civil, na verdade, vários carros da Polícia, para poder buscar as armas, segundo o assaltante, que é o mentor, o arquiteto dessa quadrilha, desse esquema desse assalto Nova Maringá, onde estão escondidas as armas. Então, o doutor Nilson está comandando, está indo para lá agora. E nós vamos ficar aqui na expectativa, até porque a polícia não deixou a imprensa ir junto, para poder evitar que alguém pudesse estar no local ou prejudicar a nossa condução. Vamos, então, perceber agora a saída da Polícia de São José do Rio Claro e a Polícia de Cuiabá, o Gói. Bem, as investigações do assalto ao Agesto Branco do Brasil de Nova Maringá, começou por esse veículo aqui, que é uma S10, que foi utilizada no assalto. Essa S10 já tinha mais de cinco meses que tinha desaparecido da cidade de Nova Mutum, num assalto à luz do dia, na frente de um comércio da cidade de Nova Mutum. A placa dela é NPJ 7548, lá da cidade de Nova Mutum. No assalto, teve uma reação por parte do proprietário dela e ela ficou desaparecida. Depois que foi localizada, que eles abandonaram no assalto da cidade de Nova Maringá, lá do Banco do Brasil, eles começaram a investigar a Polícia Civil, através do Dr. Nilson Farias, o GCCO, o Gói. A investigação começou através dessa caminhonete e, em seguida, a Polícia Militar de São José do Rio Claro localizou o paradeiro dela, mais ou menos uns 40 quilômetros, na estrada vindo de Nova Maringá para São José do Rio Claro. Depois disso, começou o trabalho de elucidação, investigação e aconteceu o que você acompanhou agora, aqui, nas imagens da TV Record. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto